Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos comentar sobre o trailer do episódio 144. Eu espero que você goste. Divirta-se assistindo. Orhun preparou uma surpresa romântica para Hira. Ele preparou uma tenda à beira-mar. Ele sabe que Hira gosta de observar o mar e as estrelas. Ele fez isso para deixar Hira feliz. Isso deixou Hira muito feliz. Orhun e Hira estão sentados na tenda e conversando. Eda o seguiu. Ele fica com raiva ao ver os momentos românticos entre os dois. Para irrita-los e irrita-los, ele chuta a roda do carro. Ao ouvir o alarme do carro, Hira se levantou dizendo, o que aconteceu? Orhun levantou-se. O cachorro ou o gato tocou de passagem. Não se assuste, ele tentou se acalmar. Vendo esses momentos, Eda fica com muita raiva. Eu sei o que vou fazer com você, diz ele apaixonadamente. Mais tarde, um homem aparece. Ele tira fotos de Orhun e Hira. Ele registra seus momentos românticos. Um casal maravilhoso passando um tempo em um belo cenário. Tenho certeza que as fotos tiradas são lindas. Eda vai para casa. Ele conta tudo o que aconteceu com sua mãe. Ele descreve o que viu com aquele suricato, Hira, à beira-mar, na areia, sob o luar. Perihan diz que é um ambiente romântico. Perihan, você tem sido a voz de todos nós. Obrigado. Eda não suporta ouvir a verdade. Mãe, avisa. Perihan, por outro lado, responde dizendo, o que há de errado, de maneira oposta. Enquanto isso, nossas pombas estão se divertindo. Hira diz que você não esquece de nada. Orhun olha nos olhos de Hira e diz, aqueles que deixam rastro são inesquecíveis. Hira fica envergonhada e desvia o olhar. Hira deixou uma bela marca na vida de Orhun. Ele quebrou as cascas duras de Orhun. Na outra cena, é de manhã. Orhun e Hira foram para o jardim da mansão. Orhun curva-se sobre a orelha de Hira. Eu não entendo muito bem o que é, mas está tentando conseguir alguma coisa. Orhun não consegue o que está tentando conseguir e, foge, explica ele. Hira, por outro lado, responde, não fuja. Orhun começa a olhar para Hira de maneira significativa. Ele percebe que Hira é afetado por essa intimidade. A atração entre eles aumenta a cada dia. O amor deles cresce ainda mais. Não há mais obstáculos. Enquanto pensamos assim, surge a cobra principal, a Fifi. Ele está conversando com Orhun e Hira. Agora é hora de acordar do sonho. Pegue, diz ele, segurando o comprimido na mão. Leia sua história de amor aqui, diz ele. Orhun e Hira não conseguem entender o que está acontecendo. O que quer que esteja escrito no tablet, Hira parece bastante chateada. As coisas escritas incomodam vão Hira. Orhun apenas olha para Hira. Ele está esperando por sua reação. A única coisa que importa para Orhun é Hira. Ele pensa nela antes de si mesmo. Isso é apaixonado. Espero que resolvam o problema o mais rápido possível. O que é que vocês acham? Por favor, especifique nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Vejo você em outros vídeos. Nós te amamos.